Você acha que pelo fato de a gente ser o país do futebol, digamos, desorganizado ou desestruturado nessa parte, possibilita que a NBA, através desse propósito mais centralizado, pudesse crescer no país? A gente acredita muito nesse modelo de liga. Falando um pouquinho como a gente é estruturado, existe a NBA aqui no meio, a liga de basquete, e você tem em cima da liga 30 donos, vamos dizer assim, Chicago Bulls, Boston Celtics, Lakers e por aí vai. São entes privados, né? São entes privados, exatamente. Cada um tem um 30 avos da liga. O que acontece? Dentro de quadra, o LeBron James, no Lakers, vai querer derrotar a qualquer forma, a qualquer custo, o Golden State do Curve. Eles se odeiam, não vão sentindo dentro de quadra. Fora de quadra, é negócio. Somos sócios. Isso muda radicalmente a forma que você enxerga o negócio, né? Então, o que acontece? Vou dar uma referência. A gente, todo ano, tem uma reunião de marketing e vendas. E a gente chama as 30 franquias, né? Então, o Lakers vai levantar a mão e falar, Gente, eu tenho um caso aqui de venda de ingressos que eu usei no Facebook, ou o que quer que seja, incrementou em 30% as minhas vendas. Ó, é assim que eu fiz. E isso vira padrão de melhor prática para os outros 29. Ou seja, dentro de quadra, eu quero ganhar de você. Fora de quadra, eu quero aumentar o bolo. Compartilha experiência, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem um lado muito claro que as franquias são sócios, né? Um outro exemplo que eu acho muito disruptivo é uma regata. Regata do Chicago Bulls vendida aqui na loja, ali no Morumbi Town, em São Paulo. Eu vendo ali essa regata. Ou a regata do Lebron James, que está vendendo um monte, por exemplo. Um 30 avos dessa regata vendida vai para cada uma das franquias. Ou seja, mesmo que a tua franquia esteja mais popular, mais quente, eu fui campeão e a minha esteja mal, eu divido essa receita. Ou seja, eu não quero te destruir. Ou seja, eu preciso de você para a gente conseguir, exatamente, continuar crescendo, continuar ganhando. E a gente está meio longe disso, né? No futebol, né, cara? Um pouquinho ainda. A gente vê o início de uma profissionalização, assim. Porque, ao mesmo tempo que a gente entende que tem um potencial gigante para todos os esportes no Brasil, a gente vê, por exemplo, o basquete é um jogo, digamos, mais emocionante em pouco tempo, né? Talvez seja isso... Tem gol o tempo inteiro, né? É, exatamente. É sempre emoção, é lá e cá. Ainda tem essa questão da narração, que é muito dinâmica e tal. Então, isso contrasta com um momento onde, porra, eu não sei se eu tenho mesmo o entusiasmo que eu tinha quando era a Copa de 94, a Copa de 2002, que o Ronaldo fazia dois gols na final, entendeu? Então, eu acho que o futebol, ele está, digamos, tentando se recuperar e a gente vê a NBA crescendo muito no país, né? Assim, como emoção mesmo, né? É, acho que tem um lado muito interessante, na hora que você falou das Copas, há muito tempo atrás e tal. Eu acho que o mundo mudou muito na forma de consumir conteúdo e, consequentemente, esporte sendo conteúdo, isso mudou drasticamente. Então, a gente está num país que tem uma religião que é o futebol. Eu amo futebol, né? Só que, ao mesmo tempo, eu consigo consumir a NBA e também consigo consumir o futebol, né? Então, acho que você ter outras oportunidades de outros esportes, você vê outras segmentações, né? Então, tem pessoas hoje que podem consumir menos o futebol e estão consumindo muito mais a NBA. Sim. Porque é um esporte que você falou, que te marcou na década de 80, que você consumia o Jordan e o Chicago Bulls, só que agora você consegue consumir a NBA 24 horas por dia. Sim, sim. Talvez você tenha diminuído o teu interesse por outros esportes, né? Então, acho que o bacana desse jogo todo é que você consegue, hoje, sentado no Brasil, por 24 horas, todos os dias do ano, consumir o que tem de melhor de NBA. Sim. Dentro e fora de quadras. Então, acho que isso é muito forte, né? E a gente tem investido muito aqui no Brasil nesta linha.